E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do CS para ensinar vocês a como jogar com qualquer skins do CSGO Sem ter hack, sem tomar ban, entendeu? Sendo uma coisa casual, beleza rapaziada? Sendo uma coisa que você vai poder fazer sem tomar ban, porque o canal do CSGO não vai te ensinar o ser tomar ban, entendeu rapaziada? Então, você que está chegando aqui agora, deixa o like, tá bom? E se inscreve no canal para fortalecer, certo rapaziada? O que acontece? Hoje no CS existe o famoso skin changer, calma, você não vai usar skin changer, tá? Eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, mas basicamente hoje no CS tem o skin changer que faz você poder escolher qualquer skins, etc e por aí vai, certo? Só que hoje em dia tem uma nova função para você fazer isso sem ser o skin changer e sem ser algum hack que possa fazer isso Então, você vai poder jogar com algumas skins diferentes e legais sem ser um hack, entendeu? Então, basicamente é isso que eu estou explicando para vocês Essa aqui é uma skin minha que eu peguei recentemente lá no K-Drop Se você não sabe como é que funciona o K-Drop, é um site onde você pode abrir caixas de CSGO e tentar tirar um profite legal Que foi o que eu fiz ontem, certo? Se você quiser profitar também, vai lá Você conhece o K-Drop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no K-Drop e abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de um hack de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora, se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito Tá cansado das suas skins de CSGO? Troque agora no Skin Smokies, skins ruins por skins melhores No link da descrição você consegue um bônus de 5 dólares de graça na sua troca Só utilizar o promo code DNXCSGO no site Você pode trocar as suas skins que não são tão boas por skins extremamente raras como facas e entre outros Skin Smokies, um dos melhores sites de trocas de CSGO Algumas pessoas acompanham uma live minha recentemente que eu peguei uma WP Medusa no K-Drop, mano Eu não costumo pegar em skins, eu prefiro pegar em dinheiro, tá bom, rapaziada? Então, acaba que eu, né, não pego simplesmente, certo? Mas eu peguei essas aqui pra me jogar um bocado e por aí vai, certo? Outra coisa, rapaziada, se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou fazer o sorteio dessa faca aqui pra vocês Mas tem que deixar muito like, assistir esse vídeo até o final e comentar o porquê que você deveria ganhar essa faca Lembrando, tem que estar inscrito, tem que ter deixado like e comentado São os 3 passos essenciais pra você participar de alguma coisa aqui no canal, certo? Vamos lá então, rapaziada, vamos lá pro ensinamento então Aqui eu tô no mapa do CL Crozoiar Não, CL Crozo... Ah, sei lá, mano Mas basicamente o que que acontece, rapaziada? Nesses mapas de treino a gente consegue ter uma concepção do que a gente pode fazer ou não Sendo uma coisa justa pra você jogar com os skins Eu vou desconectar pro meu menu aqui pra gente começar o processo de ensinamento, tá bom? Ó, a gente tá aqui no meu menu principal do CS, como todos vocês, vocês vão entrar no CS de vocês aí, certo? Vão seguir passo a passo que vai dar tudo certo Ó, você vem aqui em jogar, você vai clicar em criação de partidos oficiais Você vai ver que vai ter que, ó, navegar em servidores da comunidade, certo rapaziada? Aqui eu já tenho alguns servidores que eu utilizo como favorito O que que é favorito? É os servidores que eu deixei salvo pra mim tá jogando, etc, por aí, véi Mas aqui tem a internet, que são todos os servidores que você pode estar pesquisando Aqui embaixo, galera, espero que minha web que eu não esteja estampando Você pode colocar DM na barra de pesquisa, tá bom? Aí você clica em parar e atualizar Aí vai carregar vários mapas aqui E aqui você vai procurar DM, ó, DM, saveijo, ó DM, FFA, M4 ou AK-47, facas e skins, tá vendo? Ó, uma pessoa online, você vai clicar aqui no botão direito Adicionar servidores ao favorito, tá bom? Agora você pode vir nos favoritos aqui, recarregar a página Que vai tá aqui, ó, saveijo, DM, papapá, entendeu? E por aí vai, rapaziada, essa aqui é a boa Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui, ó, em algum servidor aleatório Vocês podem fazer isso totalmente seguro, tá bom, rapaziada? Eu vou entrar no servidor aqui Vamos deixar carregar que eu vou mostrar pra vocês certinho O que que vocês vão fazer dentro da partida Bom, rapaziada, já entrei aqui no servidor, tá bom? E o que que acontece, família? Aqui, como vocês podem ver, eu já estou com uma skin diferenciada Eu tô com uma safira Mas, DM, como que você tem essa safira aí, sabendo que você nem tem uma faca safira? Então, é aí que vem, rapaziada Aqui é algo totalmente seguro, tá bom? Que você pode jogar e ter as skins que você quiser, galera Isso é num CS mesmo, tá? A skin que você quiser, você pode ter aqui Eu vou explicar pra vocês da maneira mais correta possível Pra vocês poderem fazer isso, tá bom? E se você estiver assistindo até aqui, rapaziada Antes de iniciar esse passo de ensinamento Deixa o like aí, mano Pra ajudar o DM de coração mesmo E se inscreve no canal, tá bom? É importante demais pro DM que tá começando agora no YouTube E vai me ajudar bastante aí na progressão dos vídeos, certo? Então, vamos lá, família O primeiro passo Dá um clear no console aqui, certo? Como vocês podem ver, eu tô com uma faca que não tá combinando Você vai apertar o Y no chat, né? Vai abrir o chat falar a todos Vai colocar exclamação key knife Você vai dar um enter, tá bom, rapaziada? Daí vai colocar lá, ó Seleções de sua faca Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis Ali tá mostrando sua própria faca Quando eu coloco minha própria faca Essa é minha própria faca, tá vendo? Aquela que eu comecei no início do vídeo Quando você aperta o oito Vai mostrar as novas outras facas Tá lá, um pra ursos Dois pra navaja Três pra estileto Quatro pra talon Cinco pra carambite E seis pra M9 Vamos, oito de novo É, baioneta Bowie Butterfly Flip Vamos pegar aqui uma butterfly, rapaziada Ó, peguei uma butterfly Eita, ela veio Gama Doppler Emerald Eu acho que isso aqui, ó Nove pra fechar o comando, tá bom? Agora, vamos situar onde que a gente tá A gente tá de CT Ok Y de novo Exclamação Gloves Gloves Ok, Gloves Tem que ficar se mexendo Pra não dar B.O. Aí ele tá Menu de luvas Contra-terrorista Terrorista Coloca aqui, ó Terrorista Contra-terrorista, né? Aí ele tem Um padrão Dois aleatórios Luvas da presa quebrada Luvas do Hydra Luvas esportivas Oito pra mudar Faixas Vamos ver se eu fico legal com as faixas A girafa Aí tem, ó Cuidado e a girafa Deixa eu ver essas duas facas aqui, ó Fica legal A girafa não fica legal, não Agora a Couchon fica legal, mano Deixa eu ver a quatro aqui Não fica legal A cinco não fica legal A seis também não fica legal Não ficou legal? Oito Aí você vai de novo Um Dois Três Ó Aqui já ficou mais legalzinho Quatro Cinco Essa aqui já ficou mais legalzinho, né, rapaziada? Tem próximo ainda? Tem próximo Terra batida Ó, como vocês podem ver Não combinou Combinou algumas coisas Mas também outras coisas Não combinou Certo, rapaziada? Olha que kit Extremamente bonito Que eu estou jogando Olha pra vocês verem, rapaziada Olha a brisa, velho De como que eu tô jogando Com essas skins E eu não tenho elas no inventário Tá, rapaziada? Aqui, ó Não tenho elas no inventário Tá aqui, ó Posso escolher qualquer outra faca Que vai dar bom Quer ver, ó Vamos escolher outra faca Que knife Exclamação que knife Pega bem isso Eu quero pegar uma M9 agora Oito pra dar próximo Seis M9 Aí aqui, ó Vocês podem ver que ela tá até sem skin Tá vendo? É uma M9 sem skin Ok, Danny Tudo bem Agora vamos colocar Exclamação Y de novo Exclamação WS Beleza, rapaziada? Eu vou tentar deixar esses comandos aqui pra vocês Aí nos comentários Um pra configurar todas as armas Dois pra M9 baioneta Escolha suas skins Tá bom? E vamos pegar, ó Oito A quatro, tá? Dóple, gama, emerald Vamos pôr emerald Olha que lindo, rapaziada Que coisa mais perfeita, rapaziada Deve ter alguma outra luva Que combina mais com essa faca, tá? Essa aqui eu tô falando uma luva barata Mas é uma luva que combinou também Muito bonita, né, rapaziada? Eu pelo menos gostei muito dessas facas Olha pra você ver Que coisa mais legal Eu particularmente gostei, tá? Coisa de eu ter gostado Mas agora vocês aí eu não sei, né? Mas eu gostei, rapaziada Então tá aí, galera Ó, não precisa você jogar com skinchanger Eu te ensinei só a prática Que é um servidor de pistol Mas tem servidores de competitivo Tem servidores que você pode chamar seu amigo pra jogar Então, tipo assim, entendeu, galera? Não compensa você usar hack ou coisa do tipo Porque depois você vai acabar se ferrando um pouco, tá, galera? É conselho do DNX, mano Se você quiser seguir e tirar a nota 10, você tira Agora se você quiser usar um hack também Aí já não é culpa minha, beleza, rapaziada? Aí já não é culpa minha Aqui, ó, tô ensinando vocês da melhor maneira possível, tá bom? Pra vocês não tomarem batendo Mas o cara falou que eu não tomo batendo Então vai nessa, bobo Vai nessa que depois você me conta aí O que que aconteceu Aí, tá vendo? É legalzinho, ó Pegou eu na curva, moço Espero que vocês tenham gostado, beleza, rapaziada? Esse vídeo aqui foi só como ajuda pra vocês, tá bom? Que querem jogar com skins de CSGO Porque hoje em dia eu sei que uma skin é muito cara Uma skin é muito, entendeu? É complicado de você jogar com skins de CS Assim, dependendo do preço É, a intenção aqui mesmo foi ajudar vocês, tá bom, galera? Lembrando que você pode personalizar outras skins também Como, é, aqui é só a pista Mas você pode personalizar a pista que você quiser Você pode fazer o que você quiser, extremamente, tá bom? Então espero que esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Um beijo, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto